Ina Mojibá! Ei, Chuê, Mojibá! Ei, Chuê! Salve esse terreiro do Sr. Pena Branca e Sr. Gunhara! Salve! Salve, Sr. Capitão da Mata! Salve! Ha, 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 ha! Você tá me devendo! Eu sei, meu senhor. Moçura, eu tô devendo o senhor. Eu vou pagar tão longe de posse. Ei, Chuê! Ina, Ina Mojibá! 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 Mas foi pousada e cruzilhada, Seu sete cruz a quem mandou. Mas foi pousada e cruzilhada, Seu tranca-rua quem mandou. Mas foi pousada e cruzilhada, Seu sete cruz a quem mandou. Mas foi pousada e cruzilhada, Seu sete cruz a quem mandou. Mas foi pousada e cruzilhada, Seu sete cruz a quem mandou. Mas foi pousada e cruzilhada, Seu tranca-rua quem mandou. Mas foi pousada e cruzilhada, Seu tranca-rua.